Por que voltei, vocês vão saber agora Por que voltei, se sorrindo eu fui embora Por que voltei, se deixei meu par de espora E o meu cavalo, esqueci do campo afora Voltei trazendo, no teito a dor da saudade Do velho bingo, meu amigo de verdade Voltei de novo, pra cantar lá nas pousadas As velhas modas, com vocês companheiradas Há muito tempo, vocês devem estar lembrado Por um alguém, eu parti enfeitiçado Um boiadeiro, que jamais foi dominado Por essa ingrata, acabou sendo enganado Voltei pra pôr, minha bota empoeirada Ouvir o galo, anunciando a madrugada Quero abraçar, o meu cachorro campeiro Ouvir ao longe, o berro do pantaneiro Se estou chorando, com franqueza é que eu digo Não é por ela, ao passado já não ligo Igual a ave que retorna ao ninho antigo Choro de alegre por rever velhos amigos Quem não sentiu o ar puro das campinas E nunca ouviu um berrante em sordina Não viu a lua deitado sobre um bacheiro Não sabe, amigo, como é bom ser boiadeiro Não sei, amigo, como é bom ser boiadeiro Não sei, amigo, o meu cachorro Não sei, amigo, não sei, amigo Não sei, amigo, não sei, amigo